Você! Senhorita Trantbull, fui eu que entrei na sua casa ontem à noite. Eu já quebrei o seu becho uma vez. Pode quebrar de novo, Jenny. Senhorita Trantbull, eu não... Calem essa matraca. Você, eu vou te mandar para um lugar onde nem os mesmos corvos vão deixar calhar o seu cocô em você. O que que tá acontecendo? Tô começando sozinho. Agatha, aqui é o Magnus. Devolva a casa da minha abelhinha. Eu e o seu dinheiro também. Depois saia da cidade. Se não sair, eu vou acabar com você. Isso não... Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ai, ai, tia, cima de mim! Ai, tia, ai, 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 ai... Ai... Ai, tia, ai, ai, ai... Ai, tia, ai, ai...